Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Mais um super vídeo pra vocês, e o tema de hoje é como essa pessoa está após o afastamento de vocês Como essa pessoa está, pessoal? Houve um afastamento, vamos descobrir como essa pessoa está após se afastar de você, tá? Lembrando vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho e qualquer feitiço Especialidade na área do amor, tá pessoal? Pessoal, pra quem não pode pagar uma consulta particular inteira Eu fiz uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá ok? Só chamar no WhatsApp, você vai receber uma mensagem Na mensagem está explicando tudo, tá pessoal? Não é consulta, a resposta é via gravação de áudio, ok? Então, aproveite essa promoção que é por tempo limitado, tá pessoal? Gratidão a todo mundo que está compartilhando o vídeo Que está curtindo o canal Pessoal que está se inscrevendo, está ativando o sininho aí, ó Gratidão Vocês são muito importantes no canal Vocês que fazem o canal crescer Com isso, eu trago mais conteúdos, tá bom? Opção 3, a pedrinha marrom Opção 2, a pedrinha branca E opção 1, a pedrinha azul Faça a sua escolha Mentaliza com amor, né pessoal? Coloca a sua vibração E vamos ver Após esse afastamento Como essa pessoa está em relação a você O que ela anda fazendo Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha azul Após esse afastamento Como essa pessoa está, gente? Canal Enigma do Oriente Houve um afastamento Vamos descobrir como ela está Bom, vamos lá pessoal Para você que escolheu aqui a opção número 1 Após esse afastamento Como essa pessoa se encontra, Igor? Como ela está? Olha, essa pessoa está com uma energia De tomar uma iniciativa, tá? Ela está querendo uma nova oportunidade Ela está com uma visão mais criativa Essa pessoa tem sentimento por você, tá gente? Essa pessoa tem muito desejo por você E com esse afastamento Você fez ela parar para pensar na vida Ver as coisas de forma diferente Então essa pessoa Eu sinto que ela está Tendo um reconhecimento Que nem sempre ela estava certa Quando ela falava, tá? Então ela está começando a ver as coisas De outra forma Esse afastamento Está fazendo com que essa pessoa Ela lute contra os próprios conflitos, né? Tipo assim Essa pessoa se achava uma pessoa dona da razão Achava que ela estava sempre Sempre certa ou certo de tudo, tá? E isso aí realmente está fazendo ela abrir os olhos Essa pessoa, depois desse afastamento Está sofrendo Está mal, tá? Eu vejo que ela está refletindo muito Na vida dela Porque ela teve necessidade de parar e refletir Como ela andava conduzindo a vida dela Eu vejo ela superando algumas dificuldades aí E vejo sim Que esse afastamento está fazendo ela Ela mudar, gente Ela está mudando, entendeu? Ela se afastou de você Sentindo amor Ela está afastada pela mente Porém ela te ama Tem sentimento por você Mas foi preciso sim Esse afastamento Para ela aprender A tratar você melhor Te valorizar de uma forma diferente E está valendo muito a pena Porque a ficha está caindo Para essa pessoa, entendeu? Hoje ela está refletindo tudo Tudo, tudo, entendeu? Tudo que vocês viveram Tudo que vocês podem viver E eu vejo ela trazendo Mais leveza para esse relacionamento E você vai receber uma notícia inesperada Dessa pessoa, tá? Essa pessoa vai te surpreender Com alguma notícia aí Que vai te deixar muito feliz Essa pessoa Uma pessoa que vai vir cheia de cuidados Entendeu? Vai vir mais carinhosa Vai retornar Com uma energia melhor do que ela tinha Por quê? Essa pessoa está buscando o equilíbrio dela Tá bom? Ela era muito egocêntrica Muito seca Entendeu? Mas hoje ela está mudando Ela está trabalhando isso Pra quê? Pra poder voltar para a sua vida De uma forma diferente E poder trazer o tão O tão sonhado amor Para essa vida Porque essa pessoa tem sentimentos, tá? E eu vejo ela vindo se declarar Para você Tá bom? Essa pessoa gosta de você Vai vir ofertar o amor Ela vai vir se declarar Esse afastamento foi bom Para essa pessoa aprender A te valorizar Bom, gente Mas se mesmo assim Não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho É impossível Uma tiragem Combinar para todo mundo Entendeu? Por isso a necessidade De fazer uma consulta particular Na consulta sim Bate 100% Pra você, tá? Bom Pra quem escolheu A opção 2 Tá? Depois desse afastamento Como essa pessoa Está em relação a você? Vamos descobrir, pessoal Canal Enigma do Oriente Bom, gente Pra você que escolheu A opção número 2 Após esse afastamento Como essa pessoa está? O mundo caiu Pra essa pessoa, gente Essa pessoa Tá carregando O mundo nas costas Tá carregando Um peso no ombro danado Não está bem Essa pessoa Tá com o caminho Cheio de espinhos Tá com saudade Pensa em largar tudo Ela realmente Tá sem equilíbrio nenhum Por quê? Porque sente Muito a sua falta Você dava base A essa pessoa, entendeu? E essa pessoa Se encontra muito mal Eu vejo que essa pessoa Essa pessoa É uma pessoa que No momento Essa pessoa não está bem Ela precisa rever As suas ideias, tá? Ela precisa Encontrar o eu dela, né, gente? Pra ela poder ter um equilíbrio E hoje ela não tem esse equilíbrio E longe de você As coisas pioraram Longe de você Essa pessoa Está vivendo uma vida Sacrificada Está sem direção Perdeu a direção Essa pessoa Está completamente Abandonada O seu sentimento dela Sentimento de perca, tá? Ela está muito mal Está muito mal Porque você saiu da vida dela Não se encontra bem De verdade, tá, gente? Aqui ela não está mentindo Eu vejo ela Com muito ciúme de você Vigia você Ela vai tentar Se reaproximar de você E evitando briga Ela vai vir De uma forma Muito cautelosa Pra tentar Tentar Te reconquistar Eu vejo aqui Que essa pessoa Ela vai se aventurar Ela vai querer Ela vai buscar Uma nova oportunidade Com você Entendeu? Essa pessoa Teve muita irresponsabilidade No relacionamento de vocês E ela realmente Quer mudar isso Eu vejo aqui Que ela está sofrendo Está triste Está se sentindo sozinha Abandonada Está carente, tá? E está se sentindo isolada Tem muito amor por você Essa pessoa está muito mal, gente Essa aqui O afastamento Deixou ela Muito mal mesmo Tá bom? Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp É 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 2 A pedrinha Marrom Se essa pessoa Como ela está Após o seu afastamento Lembrando Para você Que não pode pagar Uma consulta particular Fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Via gravação De áudio Por WhatsApp Com valor simbólico Tá bom? Para ninguém reclamar Após o afastamento Como essa pessoa está? Montinho número 3 Vamos ver Gente Como essa pessoa está Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gente Aqui ó Após o afastamento Que você teve Com esse ser amado Aqui Essa pessoa Como ela está? Ela está Da seguinte forma Gente Essa pessoa Quer uma mudança Na vida dela Essa pessoa Uma pessoa Que agora Eu vejo ela Está passando Por altos e baixos Entendeu? Ela vai lutar Por um novo amor Ou para trazer Uma mudança Na relação de vocês Ela está buscando Esse equilíbrio Ela está pensando Nas duas hipóteses Entendeu? Ela sabe Que vacilou com você Porém Ela quer uma segunda chance Mas se você não der Essa pessoa vai Seguir a vida dela Mas essa pessoa Tem muito amor Por você De verdade Gosta de você Essa pessoa Está se sentindo Desapontada com ela Mesmo Está muito arrependida Está chorando Pelo leite derramado Mas se você realmente Não der a oportunidade Para ela Ela vai seguir A vida dela Em frente E vai arrumar Uma outra pessoa Ela quer trazer Uma transformação Para a vida de vocês E eu vejo ela Com um ponto de vista Totalmente diferente De antes Se você der Uma oportunidade Para ela Eu vejo que essa pessoa Realmente ela vai vir Disposta A dar o melhor dela Nessa relação Ter um início Um reinício maravilhoso Com novos caminhos Com uma nova realidade Entre vocês Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo Que ela tem amor Por você E ela tem muito apego A você Por isso Que ela vai ter ainda Vai querer ter Uma oportunidade De consertar as coisas Com você Mas se você realmente Não der essa oportunidade Vejo que ela vai seguir A vida dela Esse é o canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 2199-703-7548 Enigma do Oriente Enigma do Oriente Tchau.